E aí? Fala Marcos, tudo bom? Tá bom? Deixa eu ajeitar esse negócio aqui pra ficar no ângulo certo Algo assim, né? E aí? Tudo certo, e você? Bom, bom também Bom, primeiro lugar, obrigado por acertar o convite do Música em Rede Eu falo em nome de toda a equipe aí, da Fernanda Produtora Rodolfo, Gê, nosso designer Obrigado pelo convite Tá sendo bem massa aí, juntar uma galera de várias gerações, né? Do mercado musical todo E pra gente é uma honra estar recebendo você aqui hoje Legal, pô, obrigado Também gostei do convite, obrigado Massa, bom, pra quem não te conhece Tem um pessoal que acompanha o Música em Rede Se você pudesse apresentar rapidamente Contar um pouco da sua trajetória profissional Acho que vai ser super válido Tá, vamos lá Bom, eu comecei Tenho origem de jornalismo, né? Eu comecei a música pelo jornalismo Fui fazer Primeiro revista da MTV em 2001 Fui lá, mandei um e-mail pra Mônica Figueiredo Uma mulher maravilhosa, maluca, incrível E falei, ó Um e-mail sei lá qual E no dia seguinte ela falou Eu adorei você, quero te conhecer Comecei assim, jornalismo Aí fiz uma carreira Em 2009 Estava na Folha Fiquei até 2012 Saí da Folha E o jornalismo me levou A coisa de direção artística Que... Eu estava fazendo uma biografia do Tom Zé Estava frequentando a casa dele diariamente Diariamente não, semanalmente Tom Zé é meu vizinho, inclusive Ah é, então a gente era vizinho também Vizinho assim, de prédio Sei Ele... Ele... Estava fazendo lá Enfim Cheguei pra fazer uma biografia Então eu ia toda quarta-feira de manhã Antes de ir pra Folha, inclusive Eu ia pra lá, pra casa dele Era como se fosse uma sessão de terapia Mútua, assim Era incrível E ele genial Tinha um dia que ele estava Meio caímetriz Mais calmo Mais introspectivo E aí ele saia No final ele estava Tinha um dia que era o contrário Ele estava mais E saia mais introspectivo Era incrível Foi muito bom Só que no meio disso Rolou aquela história da Coca-Cola Não sei se você lembra Claro que lembro Perfeitamente A polêmica da Coca-Cola Ele fez uma locução Pra quem não lembra Não sabe Ele fez uma locução em 2013 Pra Copa de 2014 Copa foi em 2014, certo? Foi Foi Em 2014, foi Ele fez a locução Era só a locução Aparecia no comercial da Coca-Cola E as pessoas caíram Era os primórdios do cancelamento Virtual, assim Cheguei na casa dele Ele estava tristíssimo Poxa, estou aqui Tenho tantos anos de carreira Estou com tantos anos Sei lá, tinha setenta Sei lá, seis Não sei quantos ele tinha na época Nunca ter que passar por isso De fato, era horrível Uma coisa que ninguém merecia Muito menos o Tom Zé Muito menos o Tom Zé, exatamente É Aí eu falei Pois é Pois é Imagina As pessoas às vezes Saem do eixo E atacam as pessoas erradas Atacam os amigos Em vez de se preocupar com os inimigos Enfim Aí Eu falei Então Zé Vamos fazer o seguinte Por que você não pega Essa gente te xingando Faz uma letra com isso Remenda Bota a música E canta Ai Mas ele estava super triste Eu tinha acabado de acontecer Não, mas é porque ali Eu vou Vou ter que chamar banda Eu não vou Sei lá Ia custar uma grana Uma energia Que banda? Tem uma molecada Que eu entrevistei Outro dia Para a Serafina Que era a revista da Folha Que te ama O Terno O Tim Bernardo O Terno No primeiro disco Trupo Chá de Boldo Filar Mônica De Passar Todo mundo Eles te amam Aí ele falou Ah, eu acho que não Saí e fui para a minha casa Meio vencido Assim, né No outro dia Logo cedo de manhã Ele acorda tipo As quatro Cinco da manhã E aí, sei lá Tocou o telefone Tom Zé Aí eu alô Meio dormindo É E aí, Marquíssimo Já ligou para os meninos? Enfim Aí começou Foi meu primeiro trabalho De direção artística Que foi o Tribunal do Facebook Virou o Tribunal do Facebook Vibrou É Que aí eu chamei o Emicida também Foi o Emicida que batizou Que é Eu separei todos aqui Virou esse compactinho aqui Essa capa da Malu Magalhães Desenho dela E foi o meu primeiro trabalho A Malu fez na época Essa capa? Fez na época Caramba Ela era super novinha Em 2013 ela tinha Mas ela já estava na estrada Já estava na estrada Já E aí Engraçado Foi por acaso E aí Enfim Como eles começaram a produzir Muita coisa Porque aí eu botei os moleques Na casa do Tom Zé E Foi uma efervescência E estavam rolando As manifestações Então Lembra aquelas de 2013 Que deram Desaguaram Onde a gente está hoje Se lembra Exato Aí era uma efervescência Assim Eles estavam muito Todo mundo muito empolgado Os meninos com o Tom Zé O Tom Zé com os meninos também Acabaram fazendo muita música Falei Gente Mas não dá pra fazer Doze músicas É um negócio Não dá pra ir pro estúdio Gravar E daqui a oito meses Um ano Ou sei lá Na melhor resposta Seis meses Falar Ó A gente está aqui Falando do Coca-Cola Que Coca-Cola Passou É notícia Tem que ser rápido Tem que ser rápido Aí eu falei assim Vamos fazer o seguinte A gente lança essas quatro Que vocês fizeram agora Sobre Coca-Cola E todo esse material A gente O que sobrou O que sobrou não Porque O que não é Coca-Cola A gente guarda E faz um disco Um álbum Aí vamos embora Foi Aí rolou O outro álbum Também tem aquele em vinil Peraí, deixa eu pegar O Viralata na Via Láctea Também a capa É uma foto Do Daria Donelis Mas que a Malu Interferiu Agora eu entendi Eu não sabia Que ele era Uma continuação Na verdade Do Tribunal No Facebook Eu não tinha Exato O Tom Zé apareceu Com umas fitas Dos anos 70 Com repertório inédito Umas coisas incríveis Algumas ele mudou letra Outras ele manteve Aí nesse disco Eu quis juntar Enfim Eu adoro isso Então Nas minhas conversas Com o Tom Zé Tinha a coisa dele Com o Caetano Que é aquela relação Turbulenta Que a gente sabe Historicamente Mas servia Um amor muito grande Um carinho Uma E eu sei que o Caetano Sabia que o Caetano Também amava o Tom Zé Sabe Aí eu falei Puta A hora Eu sabia que eles não tinham Nenhuma música juntos E nenhuma gravação Mas nem na Tropicália O Tom Zé O Tom Zé não está no álbum Tropicália Você sabia? Ele só está na capa Ele está no movimento Mas no disco ele não canta É verdade Ele não está em nenhuma música Daquele álbum Que eu me lembro Você falou Eu falei Mas espera aí Deixa eu lembrar alguma Que ele está Eu não lembrei É verdade Aí Isso Foi a oportunidade Eles compuseram uma música juntos Caetano participou Cantou junto É a única parceria E a única até agora Faixa em que os dois cantam juntos Então assim Para mim Isso já tinha valido minha vida Sabe Juntar esses dois caras Juntar esses dois caras Aí Milton Nascimento Participou também Porque tinha uma música Era uma música antiga dele Também Dos anos 80 Que chamava Por Elis Que foi quando Quando Elis morreu 82 E a relação Elis e Milton Também era uma relação Curiosa Não Aí eu falei assim Poxa Vamos chamar o Milton Para cantar com você Porque Elis Aí liguei para o Japa A Nuha Que é um menino genial Que trabalha com o Milton Falei Japa O que você acha Sempre eu pergunto para ele O que ele acha Antes de Se eu estou delirando Pô A Bituca vai adorar Vamos 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 E aí Teve Teve E aí chamei o Crioulo também O Crioulo estava por ali Como a gente já tinha feito O Tribunal Com o Emicida O Crioulo tocou No assunto comigo Uma vez que encontrei com ele Ah Quando eu disse qualquer coisa Adoro o Tom Zé também Aí eu falei Ah então vamos Aí o Crioulo deu uma música Para o disco Banca de Jornal Enfim Aí foi meu Comecei assim E aí como uma coisa leva a outra Eu fui fazer Na sequência eu fiz Gal Fiz um disco de Antes da Gal Fiz um disco de Uns moleques cantando Angela Rojo Os moleques é ótimo né Eles já nem são mais moleques Tipo Kiko Dinucci Romulo Croix Vocês já estão bem É isso que eu vou falar Os moleques Eles são Queridos assim Os moleques Enfim Os caras fodas Os adultos já Bem adultos Grande Esse disco de noite É aí que ele lançou Esse racismo Pois é Pois é Eu quero LP Eu vou comprar Eu vi que saiu E Aí fui fazendo Uma coisa levou a outra Por causa de Gal Eu fui fazer Trinca de asas Com o Gil E com o Nando Reis Ali foi Foi Com o Nando Foi catártico A turnê Era um show Era um show Era um show Nasceu como um show Que depois foi gravado E aí depois Da trinca Por causa da trinca Foi o encontro com o Nando Que eu conhecia de jornalismo Entrevistado dos sonhos Não sei se você já entrevistou O Nando Reis É a melhor pessoa Para você entrevistar Na sua vida Mas só conhecia de jornalismo Aí naquele encontro Da trinca A gente falou Putz Vamos ter que fazer coisa junto Porque Foi totalmente Fica aí a dica Para a produção Do Musque Red Muito taxa mal No Nando Reis Aqui do Musque Red O cara mais legal que tem O Marcos falou Que ele é o cara mais legal De entrevistar A gente joga essa ali No e-mail Ele é maravilhoso A gente tem que trazer Ele é uma pessoa incrível Assim Aí acabei fazendo Erasmo Carlos Que era um sonho Que eu jamais imaginei Que eu puder Erasmo Não vou É E fiz uma galera Silva Que é um Silva Puta dunquilido Da molecada Teve o Silva Eu até separei Isso aqui Malu Magalhães Eu fiz Mas foi a distância Foi um pouco menos Mais diluído Ela estava em Portugal Já Então Talvez Que eu menos Tenha colaborado Assim Pela distância E Marcos Entrando um pouco Nas perguntas A nossa ideia Também aqui no Musque Red É ser propositiva E esclarecer Algumas dúvidas Da galera Do mundo musical Claro A gente Esse termo Direção artística É um termo Que talvez Antigamente Ele era utilizado Mais comumente E hoje em dia Por motivos óbvios Vários trabalhos Não tem direção artística Ou na verdade Tem direção artística Mas não tem De fato Do próprio Do próprio artista É exatamente E eu queria que você Esclarecesse Para o pessoal aqui Qual que é o seu conceito De direção artística Que eu sei que é diferente De direção musical Tem essas diferenças todas Olha, tem muito De direção artística Dentro disso Pode ser muita coisa Também Historicamente Sei lá Nos anos Vamos pegar a história Nos anos 60 60, 70 Começo ali Final dos 60 Começo dos 70 Por exemplo A CBS Que é a gravadora Que virou Sony hoje Tinha vários diretores Artísticos Artísticos Que eram os caras Que Dentro da gravadora Tinham lá Seu cercadinho Com alguns artistas Raul Seixas Chegou a ser Diretor artístico Da CBS Fez Coisas incríveis Lá Fez discos Como diretor artístico Muito legais E aí tinha Sei lá Um cara Que era mais Da Jovem Guarda O outro Que era mais Bossa Nova Tinham vários Diretores artísticos Dentro da gravadora Na Philips A mesma coisa O Menescal Era um dos diretores Artísticos Tinha outros diretores Cada um Um mais para o samba Um mais para MPB Zona E tal Isso é a origem Do conceito Só que aí nos anos Nos próprios anos 70 Por exemplo Alguns caras Mais Nelson Mota Por exemplo Jornalistas Como Nelson Ou O Ali Salomão Que era um poeta Pensador Um cara foda Incrível Júlio Barroso Nos anos 80 O próprio Nando Reis Com a Cassia Heller Aqui Que passaram a Também dar Conceituar os álbuns Tipo Vou dar um exemplo O Ali Salomão Esse cara que inventou isso Gal foi Comprou a ideia Virou um disco Ele fez a direção artística Disso Fez de outros discos Dela Fez do Veneno Não Veneno Antimonotonia Da Cassia Heller Cantando Cazuza Foi o Ali Salomão Fez coisas com Betânia Enfim Com Simone Com um monte de gente E aí O que é isso Esse cara Vai Pergunta Que aí Às vezes eu fico falando muito O lance da direção artística Ele é então Na verdade Muito mais conceitual Do que Prático Muito mais conceitual Não que o Menescal Não manje de harmonia Poderia falar Pois é Então Mas é que às vezes As coisas se misturam muito É isso aí Porque o Menescal Por exemplo Ele fez direção artística De muitos discos Da Nara Leão Dos últimos Principalmente Ele que manteve A Nara Leão Ali na gravadora Eles nem queriam mais A Nara e tal E que bom que ele manteve Ele inclusive Tocava nos discos Sim No mesmo caso Eu estava falando Eu estava falando Do Nando Reis Com a Cassia Heller Sem Você Meu Mundo Ficaria Completo Ele é diretor artístico Daquele disco Mas é óbvio Que ele também Embora tenha lá O Luiz Brasil Fazendo direção musical É óbvio que ele também Dirigiu musicalmente aquilo Enfim As coisas às vezes Se misturam Sim Mas não confundir com produtor Ou diretor musical Que é outra coisa Produtor musical Que vai mexer no software Que vai gravar Que vai fazer arranjo Que vai coordenar a gravação Acho que tem essa diferença Toda Eu tenho trabalhado Com vários produtores musicais O principal É o meu querido Amado Pupilo Que fez coisas Fez Gal comigo Fez Erasmo comigo Fez Nando comigo Fez um monte de coisa Que ainda vai sair E o Pupilo Por exemplo Ele definiu pra mim A parada Ele falou assim Quando eu pego Já tá tudo feito Quer dizer Musicalmente não Mas eu já entrego Pra ele O que ele vai Entendeu Aí ele pira Ele faz a coisa mais foda Incrível Porque enfim Um gênio E põe a identidade dele 100% Pra um lado Pro outro Mas Já chega um negócio Esmiuçado E Ó Vamos fazer um negócio Pra cá Falando isso Com essas músicas Seleção de repertório É um negócio Muito importante Às vezes No caso do Paulo Miklos Que foi um disco Que eu gostei muito De fazer O primeiro Depois da saída Dos Titãs A gente compôs A gente compôs Meio Eu digo a gente Porque Quando o Paulo compunha Compunha na nossa frente Entendeu E aí com parceiros Com o próprio Silva Com o Emicida Com o Guilherme Arantes Que é um cara Por quem eu sou Absolutamente apaixonado É Um gênio também E E assim Às vezes falava assim Ó Às vezes Muitas vezes Com o Erasmo Foi assim também Os Erasmo Nem falam O Erasmo Me mandava um negócio Que eu mandei Para o Emicida E o Emicida Devolveu Ele fez duas músicas Com o Erasmo Uma para o disco Da Gal Que eu estava fazendo E uma para o próprio Disco do Erasmo Então assim Esse tipo de conexão Também Essas conexões Olha Eu acho que Esses Feats São legais No disco Eu acho que Você chamou o Tim Para vir fazer O Terno Para chamar Talvez o produtor Escolher Os artistas Que vão participar O conceito todo Seria Uma visão Talvez mais ampla Do trabalho É É uma visão Mais ampla É uma visão De fora E é Uma sugestão Porque na verdade O cara que decide Não, não quero nada disso Então é mais Você ler O que a pessoa Está querendo E encontrar Ferramentas Basicamente Sim Pensar em como realizar Exatamente o sonho Do cara Sim Enfim E Legal É porque Esse é um termo Difícil Assim né galera Quem não A gente tem muito trabalho Hoje em dia Que realmente Não tem direção artística Por N motivos Mas é super curioso Isso porque muita gente Confunde esses termos E é legal A gente também Deixar aqui Pelo menos Existe a função Específica De direção artística Que pode se confundir Com outras Mas é uma direção Existe Um exemplo muito claro Disso Para a galera Hoje É o que o Romulo Frois E os meninos lá De novo Os moleques Como eu disse Fizeram com a Elza Soares Na Mulher do Fim do Mundo Aquilo é claramente Um disco De direção artística Foi produzido Pelo Castrupe Pelo Castrupe É E aí tem Rômulo ali Com o Kiko E tem toda Você vê que a cabeça É deles Assim E E a Elza Ela é O cavalo No sentido Do Baixo espírito Ideal perfeito Porque ela é Exatamente a atriz Para aquele papel Para se a gente quiser Falar de artes Num outro lugar Ela vestiu aquilo E aquilo Virou O disco mais importante Da Elza Soares Fato Muito significativo Certamente Ressignificou Toda a carreira Da Elza É legal isso Também tem Uma visão Talvez Do mercado musical Talvez De o que está acontecendo Como que Exato Tem isso Tem isso É muito importante Pois é Então Não vai Desculpa te interromper Não é porque Eu vou ficar falando Para sempre Então eu prefiro Que você me corte mesmo Não claro É Você também faz o trabalho De escrever roteiro de show Roteiro de show E assistência Assistência musical De show também Eu dirijo show Show inteiro É a direção de show É a direção de show Nando Reis Nando Reis Foi Eu fiz mais o roteiro E dei umas ideias Porque o Nando É muito Autossuficiente O cara é Enfim Já Então às vezes Ele nem É Mas assim Tem gente que gosta Mais de Que tragam ideias O Nando Era a troca A gente falava Fala 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 Recados de Oito minutos De áudio Seis minutos De áudio É normal Assim Não tem Desculpa O áudio está longo Não A gente adora Quando está longo E fica nessa Nessa Funciona assim É um com o outro Tem gente que prefere Que apresente uma ideia E fala Isso aqui eu gosto Isso aqui não Vamos achar outro jeito Se apresenta outra ideia Ou seja Tem coisa que A criação é Totalmente junta Às vezes a criação é Mostrada Colocada Então tem várias maneiras Depende do artista Depende da personalidade Mas Sim total E aí a minha Pergunta aqui Na verdade é Claro Você fez o trabalho Da direção Artística De um álbum E está fazendo O trabalho Da direção Do show Escrever o roteiro Dirigir o show inteiro Faz super sentido Mas são coisas Que eventualmente Não acontece É diferente De pegar um álbum Que já está pronto E fazer a direção Só a direção Musical De show Imagino que você Chegou a fazer isso Já também Já Fiz as É A coisa mais legal É show De fazer Mais legal Do que É Mentira Teatro É mentira É que show É que show É muito legal De fazer Mas é que eu gosto Tão de disco Também É meio foda Não sei te explicar Mas é que show É contar aquela história Porque roteiro De show Não é Sete list Não é Uma playlist É igual DJ sabe isso Melhor do que ninguém Se você Tiver as mesmas músicas Mas colocar elas Você derruba a pista Contar a história Contar a história Então assim No caso da Gal Por exemplo Que é a pessoa Que eu mais shows Dirigi É Eu nasci Sabendo Ou tendo Na minha cabeça Uma lista De 15 shows Pra Gal Que eu queria fazer Se um dia Eu fizesse um show Da Gal Mesmo sem pensar nisso Porque Enfim Sou fã Fui alfabetizado Por essas pessoas Né Pelos discos Aprendi tudo Mais Mais que na escola Eu aprendi Ouvindo disco Então Você tem Imagina Você deve pensar Sei lá Seu artista predileto Você tem quantos shows Desse artista predileto Na sua cabeça Né No caso da Gal Foi isso Assim E Muito influenciado Também por essa coisa Que o Caetano faz E eu acompanho Desde Sei lá 90 Primeiro show do Caetano Que eu fui Tipo 90 Sei lá Que é aquele desenho De uma história mesmo É um filme Que o Gil não faz Ele mesmo disse Que não se importa Muito com isso Com a ordem Com a Ele não Que música começa Porque a gente Estava lá na Tenca de Ases Eu e o Nando É importantíssimo Que música começa Pra gente É Porra Tudo bem Tudo bem Pra mim não tem importância É engraçado A personalidade dele No entanto Os shows do Gil Não são ruins São incríveis também Então Tem jeitos e jeitos Mas A sua pergunta era outra Fazer um show Às vezes é melhor Fazer um show do nada Se você não participou Do disco Às vezes se pegar Eu fiz a Malia O show da Malia Malia Muito legal É maravilhosa A menina Incrível Ela passou Dois, três dias Aqui na minha casa Até mais A Malia é do Rio A Malia Ela é do Rio Ela é do Rio E ela passou A gente ficou inventando Um show pra ela Foi uma delícia Foi incrível O Silva O Silva Cantamariza O show eu fiz Depois virou o DVD E tal Foi também Ele veio pra minha casa Era outra casa ainda Ele passou uma semana em casa E aí ele tinha o meu violão velho Desafinado Meio ruim Que nem afina direito Ele ensaiou o show inteiro ali E aí ele mandava Ele mandava As coisas Pra banda Em Vitória Que ele mora em Vitória E a banda Ele é o produtor O Silvio é o próprio Produtor Ele produz tudo Ele toca Violino O cara é incrível Acreditável É É muito Aí ele mandava as coisas E Depois ele foi Obviamente Ensaiar com a banda lá E me mandava os áudios Do Enfim E é isso Então às vezes Esse show por exemplo Não tinha A minha proposta pra ele foi Ó Você já gravou um monte de música Da Marisa Que tal No disco Botar músicas Da Marisa Cantora Músicas que Porque a Marisa Foi fundamental Pra É Reavaliação Vamos chamar assim Dos Novos Baianos Do Tim Maia As pessoas não lembram disso Do Paulinho da Viola Que nos anos 90 ali Ou quando ela Lançou aqueles discos E tal Esses caras não estavam O Tim Maia era tipo O cara meio bêbado Que não ia Que não ia no show Era isso Pra quem E decadente O Tim Maia foda Que a gente sabe Que ele é A gente Ressignificou de novo Essa palavra Que é meio besta Mas Depois Que ele morreu Então assim O Dudu Marotti Dudu Marotti Sim O Dr. Muscavo Participou Demais E ele estava Inclusive conheço ele Já fui no estúdio dele Maravilhoso E ele comentou Que inclusive Quem achou O Tim Maia Racional 3 Lá no Rio Era ele e os amigos dele Que acharam Tudo num estúdio Abandonado ali O negócio A história é muito louca A gente sabe Cara Realmente Tiveram muitos artistas Que hoje Tem esse reconhecimento todo Mas algumas pessoas Específicas Trouxeram Esses artistas de volta Nesse momento Exato Exato E a Marisa Naquela altura Nem sei porque eu cheguei Na Marisa É por causa do Silva Porque a Marisa Naquele momento Trouxe muita coisa importante E E é fundamental isso Não é só É tão importante Ou mais Até se bobear Do que O fato dela ser compositora Porque compositora Compositor muita gente é Agora trazer Esses caras Geniais Que estavam meio É Cartola Esquecidos Cartola Candeia Ela botou os caras Na roda A velha guarda Da Portela Ela gravou Aquele Que o seu Agemiro Coisas maravilhosas Entendeu Então na hora Que eu falei Silva Vamos também Colocar esse negócio Então a gente Abriu o show Com Novos Baianos Ele abriu o show Com Novos Baianos Ficou foda Eu gosto Tenho muito orgulho Desse show E é muito legal Porque a gente vê Que essas profissões Todas elas estão juntas Eu acho que o artista Normalmente Ele gosta muito De interferir No bom sentido No lance da criação Do show Fazer essa direção De show Porque é uma coisa Muito artística Sinto que O artista tem esse gosto Você falou O Nando Reis tem O Silva Na parte musical Eu que trabalho Com produção musical E gravo galera Mas toco nos shows também Sempre você está Nessas funções duplas Triplas Você vê que o artista Tem esse interesse Pelo apresentar artístico Pelo como ele vai apresentar Aquele trabalho Ao vivo Estamos falando de ao vivo De show ao vivo Não é exatamente O melhor momento Para falar disso Mas as lives Estão ali E lives em tese Tem que ter Uma direção artística Imagino É Acho que Passarão a ter Se a gente Parece que esse negócio Ainda vai longe Vai longe Essa coisa Eu estava vendo antes A notícia Que vocês estavam dando Do show Lá nos Estados Unidos Mas é meio afobado É afobado E assim Para nós Para a nossa realidade Não faz nenhum sentido Por que? Um Um show de casa cheia Já nem sempre se paga Um show que você vai ter que Espaçar as fileiras Nem se fala Para começar Dois Isso a gente está falando De artista grande Artista indie Artista independente Artista em 5 meses de carreira Faz o que? Olha o Cabral aí Ele estava no disco da Elza Eu não estou conseguindo muito ler Mas Estão mandando um milhão De perguntas aqui Falaram até se você Tocava instrumento Eu fiz faculdade de música Três anos de ULM ULM Não é exatamente Uma universidade É a Universidade Livre de Música É Eu fiz três anos Mas eu abandonei Aí fui fazer filosofia Não, ao contrário Eu fui fazer filosofia Dois anos Aí eu tinha 17 Eu falei Puta Depois eu falei Que burrice Fazer filosofia com 17 anos Porque você não dá conta daquilo Abandonei Fui fazer música E abandonei Abandonei tudo Mas deve tocar ainda Alguma coisinha Não, sabia? O violão não Puta, não está lá Tadinho Só serve para isso Para quando eu te ver Um amigo meu Aqui dá uma Reclamar que ele não afina É bom você ter bons amigos Para tocar esse violão Nós temos que E Marcos Falando agora um pouco De curadoria Que é o nosso outro assunto Curadoria Hoje, você foi curador Da Viral Cultural Em 2013, 2014 E integrou o time do Coala Do Festival Coala Nos grandes amigos Parceirões Maravilhosos Em 2016 Foi Essa curadoria Também não tem massa Assim, né? Dá para ir longe, né? Mas eu queria Uma curiosidade Acho que curiosidade De todo mundo aqui Que é quando você está fazendo Essa curadoria Dos eventos Quais são os critérios Que você utiliza Para escolher os artistas Que vão integrar Esse line-up E aí, se essa curadoria Aproveitando o gancho Se ela é Se você costuma Ir atrás Ou se você espera Receber Ou se os dois Receber material Ir atrás de artista Receber os dois Como que funciona isso? É mais ou menos O negócio da direção artística Tem muitas curadorias Dentro da Cada evento Cada tipo de show É uma situação Completamente diferente A virada cultural É uma festa É uma festa popular Na rua Ou seja As pessoas têm que se divertir Têm que ser legal Tem que ter artista Novo Tem Novo que eu digo Tem Mas ele tem que ser conhecido Eu acho Ou Conhecido é exagero Ele tem que ser No geral, tá? Tem muitos lugares Na virada Porque assim Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fazia a virada Muito artista novo Reclamava que não tinha espaço Mentira Tinha espaço Tem espaço Eu não sei como é hoje Mas tinha espaço Só que O maior espaço Era pra gente mais Que já existia Que já era conhecida Que já tinha Já tinha público De uma carreira É, que tinha público Tinha público Pode ser gente com um disco Mas que Um disco que Tinha público Que atraia a gente Porque é uma festa Então assim Não é exatamente Hora de Catequizar ninguém Assim O cara tá lá Geralmente meio bêbado já Tomou Um negócio Fica lá E a pessoa quer se divertir Então Não é para o artista A virada cultural A virada cultural É para o público Então É Ai que absurdo Virada cultural No meu ano Não existia ela Mas sei lá Com a Anitta Estou inventando aqui agora É Sim Acho que faz sentido sim Virada cultural Com a Anitta Porque muita gente Gosta da Anitta E muita gente Vai Para ver a Anitta E é dinheiro público E o público tem direito De gostar E se divertir É Embora eu ache Eu acho que tem que ter Uma reserva De Para Invenção Artistas emergentes Exato Sempre rolavam Uns Dois Ou três palcos De jovens artistas Que é diferente Do que eu tô falando Jovens artistas Podem ser Sei lá Letrux É jovem artista Tá no segundo disco solo Mas a gente sabe Que ela lota Leva muita gente Numa virada cultural Ela conseguiu Uma projeção E tal Então é diferente Tem que ter também espaço Agora o cara Que ainda não surgiu Não é a hora dele Na virada cultural Tem que ter eventos O ano inteiro Numa cidade Quando a gente tiver Um Quem sabe Um presidente Alguma coisa assim O ano inteiro Inclusive Eventos disso De música nova Música de Música inédita Autoral Aí tem que ter Tem que ter tudo Mas assim Virada cultural Pra dar um exemplo Então assim Era um evento Sim as pessoas se inscreviam Mas também a gente atrás Não sei se ainda é Assim Acho que é Porque é isso Se usei o exemplo da Anitta Como um extremo Mas se a gente quiser A Anitta Certamente ela não se inscreveu Ou Caetano Veloso Não se inscreveu Ou Gilberto Gil Tem uma grande Tem um chamamento público Que o pessoal se inscreve Todo ano Imagino Imagino que Acho que você fez Em 2013 Em 2014 Tem esse chamamento público Que com certeza Deve sair muita coisa de lá Inclusive Os próprios curadores Que devem conhecer Coisa nova lá Mas acho que Esses artistas grandes Realmente Eu não sei Imagino que eles Não têm se inscrito Também não Pois é Não se inscrevem Eles são procurados O que é justo É justo E é justo Que tenha também Um negócio Para a pessoa se inscrever Porque de repente Não está passando Pela cabeça do curador O certo artista Pelo radar E aí de repente Aparece um projeto Incrível De soul Brasileiro Com o Ildo Nossa Isso é maravilhoso Tem que ter Na virada É Tem que ter Existe isso Vamos Grande Gerson É Gerson Gravei com o Gerson Cara Em 2013 Ah maravilhoso Fiz uns shows com ele Muito massa E sim Isso pensando também Num festival Virada Cultural Para um festival Não virada cultural É No Koala O Koala Eu divido a curadoria Com o Gabriel Que você conhece É um Puta Um querido E é muito bom Dividir com ele Porque ele vai muito mais Eu fiquei muito mais Para os velhos Assim Para Ir atrás dos veteranos E ele Os velhos bons Você trouxe ele também Milton Caetano É Foi Foi muito bom Tem sido Esse ano ia ser incrível Quer dizer Eu estou dizendo ia Mas Porque não sei Setembro É Vamos ver É É E assim Ele fica mais Com a galera nova Sabe O Baco Ele que levou O O Baiana System Foi uma sacada dele O Baiana não estava O Baiana estava aqui ainda Quicando Aí o Koala fez assim No Baiana O Baiana Voou Tipo Três meses depois O Baiana voou Assim Ficou uma coisa muito Grande É O Gabriel Esse é o Gabriel Que está mais antenado Eu estava antenado nisso Quando eu estava Mais jornalista Então Aí eu ficava Todos os dias Eu recebia Eu via tudo Agora eu fico mais Interessado Nos meandres Assim das coisas Gosto muito de música nova Mas Vai e fala O pessoal até perguntou aqui Mas eu acho que a gente nem Precisa entrar nesse tema Porque não vai dar tempo Hoje Que é Você vai voltar Para o jornalismo musical O que você acha De jornalismo musical Hoje em dia É um tema Que deve ser Enfim Puxa Vamos fazer de novo Dois podcasts Vou falar rapidamente De jornalismo musical É assim Jornalismo musical Não existe muito Porque Alô Você travou? Está tudo bem? Estou aqui Você travou Eu falei Será que eu que travei? Estou achando que estou aqui morto I see dead people Eu que estou morto Jornalismo cultural Esse sim Dead people Eu acho que não tem muito Os jornais perderam isso Porque O jornal está muito difícil O que vende Perdeu essa cultura Da crítica musical Que valorizava muito o artista Até quando falava mal Essa que é a questão Não falar do artista Que é o que acontece agora É que é ruim Porque ele deixa de existir Então assim Se eu vou voltar Não existe ainda Porque assim A música Que eu estou fazendo agora Música Me puxou Do jornalismo A demanda De coisas legais Para eu fazer Neste É muito maior Increditavelmente maior Do que O que aparece Para fazer de jornalismo Que é quase nada Então assim Enquanto Não sou bobo Enquanto O mais legal For maior Eu vou ficar com o mais legal Não vou ficar com É isso E tem pouco jornalista Estava trabalhando O cara mais maravilhoso De todo jornalismo musical Que é o Leonardo Lichotti Não está mais no Globo Porque os Demitriamentais Demitiram ele Como demite O Leonardo Lichotti Entendeu? Então assim Tem o Leonardo Pereira Que é o resistente Eu acho legal Que exista O cara está lá Ele faz Quatro notas por dia Faça chuva Faça sol E aí assim Às vezes eu não concordo Com ele Com a resenha Mas tudo certo É isso que é legal Porque gera discussão Porque assim Ah que saco Essa resenha O que é incrível Tem um jornalismo Independente legal Que a gente acompanha Tem Por exemplo O Ale do Minuto Indie Veio aqui em segunda Ele tem um canal Sobre Indie Hits perdidos Tem Amigos Enfim Mas nesse lance Editorial Independente Já falando Da Estadão O Guilho Maria Estadão Estou falando aqui Uma galera aqui É o Guilho Maria Está lá O Renato Vieira Está no Estadão também O que é ótimo O Thales O Thales é Folha do Estado Thales de Menezes Eu gosto muito do Thales Gosto muito do Thales também Verdade É que na verdade O Lichotti Ele escrevia Puta É um texto Que você fala Podia ser qualquer coisa Que você lia Você não precisa saber O que era Aquele texto Porque é bonito Poético Emocionante É isso que falta A gente que escreva Assim Mas assim No Independente Tem muita gente Trabalhando Sim Sim Estou falando De jornalismo musical Que remunera No sentido antigo Sim Remunera o jornalista Pela falta Que te contrata Basicamente É isso Como é no Estadão Folha E outros jornais O Globo Bom Vamos Infelizmente Caminhando para o final Da nossa entrevista Uau Está dando quase Já uma hora Daqui a pouco Tem mais uma perguntinha Para encerrar Claro O pessoal está mandando Mil perguntas Aqui Gente Não dá para Responder Não conseguem andar Com a pauta Mas até O mercado Independente Na quarentena Gente O Música Em Rede Está aqui De segunda A quinta-feira A partir das sete horas Para debater Alternativas e propostas Sobre o mercado Da música Principalmente na quarentena A gente traz A gente traz Do Independente A gente traz gente Do Mente Sul A gente traz De todos os lugares Amanhã tem Indiqueiroz Para falar de política Cultural Então a gente traz De tudo Então acompanha o canal Que tem muita coisa legal Olá Estão lembrando Pedro Antunes Legal demais Lucas Lucas Nobre Lucas Nobre Ele foi para o livro Está fazendo o livro O que é muito legal Ele fez A biografia Da Dona Ivone Lara Fez várias coisas Do Rafael Rabelo Lucas é demais Trabalhei com ele Na Folha E o Pedro Antunes Também Legal demais O Breda Está na Ilustrada Acho que ainda está Na Ilustrada O Breda Eu acho que está Mas é que Enfim São os jovens Geração anterior Doze anos Mas bom gente Só para dessa Eu vi o pessoal Falar mais no mercado Independente A gente faz trabalho Diário aqui Então acompanhem Cada dia é um tema Então cada dia A gente vai Com o nosso limite De tempo E para encerrar Hoje Esse trabalho de curadoria Exige você conhecer Muitos artistas novos E muitos artistas antigos Apesar de que você já Deu a bola Que a parte nova O Gabriel Tem feito muito no Coala Mas com certeza Sei que você escuta Muita coisa nova Imagino eu O Gabriel vai mais Para o rap O Gabriel O Gabriel vai mais Para o rap Para essa coisa Mais assim Entendeu A parte nova Por exemplo No Coala A parte nova Que eu levei Foi de Cícero Foi Foi o show dele Com o Marcelo Camelo Que a gente inventou isso No Coala Inventou Parece que a gente inventou Mas a gente criou isso Como uma Uma regra Em todos os anos De juntar Coisas Ter sempre Aquele show Que só vai acontecer ali Maria Neidaria Barra Malho Maria Neidaria Barra Malho Chico César Maria Gadu Foi lindo E aí o Marcelo Camelo Com Cícero Foi especialmente Emocionante Para mim Porque o Cícero É um amor É um querido Amigo E Disso tudo O que você está ouvindo Na quarentena Seja coisa nova Antiga Como é que está Seu play Diário Cara Eu tenho Aliás Eu queria perguntar Eu não estou conseguindo Ler as perguntas Mas até queria perguntar Para quem está aqui Na minha vida Eu não estou conseguindo Ouvir música inédita Muito Na quarentena Eu só consigo Me concentrar Em coisas Que já existiam Memória efetiva Basicamente Eu estou Eu tenho muito LP E eu estou cuidando Deles Que as vezes Fica tudo bagunçado Que você vai juntando E não cuida Por causa do dia a dia Agora a gente tem tempo Em casa Eu estou Enfim E aí eu fico ouvindo De novo A discografia inteira De um fulano Depois a discografia É Isso me conforta mais Eu tentei ouvir discos De música inédita Discos novos E não bateu Não consegui me concentrar Naquilo Está acontecendo isso Com vocês Com você por exemplo Cara Comigo não O meu trabalho Também de produtor musical É muito conhecer Coisa nova Pegar referência de timbre É que eu piro em outras coisas As partes técnicas Eu estava ouvindo K-pop Esses dias Que eu fico impressionado Com o nível técnico Dos caras Uns puta abaixo Uns puta slap Mas assim Eu sinto uma necessidade De me atualizar Do lance da produção De timbra De referência Mas eu também vejo Muita coisa Muita coisa Mais Enfim Já lançada há anos Eu tenho Eu gosto muito de Javan Eu gosto muito de Milton Gilberto Gil também Costumo revisitar sempre Mas o Gilberto Gil Lançou o CD O Baiana System Agora maravilhoso Ao vivo Foi muito legal Sabe O pessoal falou assim Você está conseguindo ler Sim, sim, sim Total Comigo também As pessoas também estão Com essa sensação Tem uma memória afetiva De conforto De conforto Porque assim Como a gente não sabe O que vai ser A gente nem imagina Mas a gente não sabe Direito Voltar um tempo Em que você era feliz E sabia Em que você Sei lá É confortável Te deixa Te estabiliza Um pouco Te deixa Fora que é tanta Informação nova Todo dia Qual a merda Que o Bolsonaro Falou Quantas pessoas Morreram O que a Regina Onde Em que cargo Ela está Enfim Você quer Você quer A notícia Você quer que Alguma coisa Te deixe Num lugar Confortável Que você já Se reconhece É A música tem Esse papel De companhia De alguma forma Companhia Exatamente Por isso que é isso Acho que as pessoas A própria Letrux Lançou um disco De música Inédita Que foi bem Mas não foi O que foi O outro Por exemplo Eu não sei Se valeu a pena Lançar na quarentena O Cícero lançou Um disco muito bonito Uma galeta Lançada Que também Se fosse fora De quarentena Imagino que a Que a repercussão Tivesse sido Muito maior Sim É A gente vem falando Aqui com o pessoal De todas as áreas Cada um tem uma área O pessoal da assessora De imprensa Comunicação Produtor musical E cada um tem Uma opinião bem diferente Sobre lançar ou não Materiais Agora Mas Marcos Levando um pouco Para o final Da nossa conversa O que você tem A indicação Das músicas Para a nossa playlist Oficial O que você vai Indicar para a gente Estou aqui Com o Spotify aberto A gente tem Uma playlist oficial Pessoal Música Aliás Vamos fazer uma coisa Falta Tem um reloginho aqui Não sei se você está vendo Ele está falando Que eu tenho mais um minuto E 38 Você prefere falar De derruba e volta Como você prefere fazer Quer derrubar e voltar? Melhor né Vamos derrubar e voltar Hoje a gente volta Pessoal A gente vai falar A gente vai falar Mais um pouco Então já volta Vou derrubar e voltar Mas a gente já volta Até já Voltem 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 Deu certo Voltou Massa Estava até meio que Cara é uma loucura Até acaba Você fica morrendo de medo Que aparece Ou excluir o vídeo Ou publicar no IGTV Eu falei Então calma Publicar no IGTV Porque aí você quer começar de novo E perde o fio da meada Perdei a entrevista inteira Porque não dá pra postar mais um story Falei Cara Bom Mas vamos com calma Então agora Que É Ufa Qual que era a pergunta lá que tinha Agora eu até tenho tempo de responder Nossa Pior que eu perdi a pergunta Porque o pessoal Tá entrando de novo Aí agora Mas o pessoal Eu perdi todos os comentários Mas bom Pra gente ir se adiantando Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa A gente vai falando Me conte então Suas indicações Pra playlist oficial Procurem lá pessoal Spotify Música em rede Playlist colaborativa De todos os entrevistados aqui Eu vou colocar duas coisas então Eu fiquei falando do Cícero né Sim É Que é um Puta É um Cara incrível Que é um cara do indie Que inventou um negócio Que podia caber na Olha o Lixote entrou Lixote a gente tava falando de você É Aquele Adeus do Cícero Aquele Adeus É do disco anterior a esse Não conheço essa música É a melhor música do Cícero Da história Nossa E aí eu quero Já que eu botei um novo Botar um clássico Vamos no No Raça do Milton Daquele disco da capa Nossa Essa é pedrada Aquele disco americano Acho que é 76 77 ou 78 O Raça Que ele gravou É essa versão Que ele gravou Com o N Shorter É essa aí Pode mandar Deixa eu até ver aqui Meu Eu sou muito Muito apaixonado Pro Milton também Raça Estão perguntando se a Gal Ia fazer um trabalho Com o Milton Ia Talvez faça Mas a gente Enfim Entrou nessa história Tudo ficou pra Sabe-se lá quando Enfim Em algum momento Talvez nem seja o próximo Mais de acordo Com a curva Que a gente tinha E não rolou Sai Guarabira O pessoal falou Grande Sai Guarabira Ah porque eu fiquei Ouvindo ontem Muito Sai Guarabira É aquela coisa De pegar os discos Eu peguei desde Tá aqui ó Trabalhou que sai Guarabira Já mano Nunca não Tipo Sá Rodrigues e Guarabira Fiquei pegando os discos Todos ontem Maravilhoso É isso Tô fazendo isso Na quarentena Não sei se você já foi Não sei se você já foi Num festival Que chama Psicodália Que rolava Psicodália Psicodália Toquei lá em 2017 Aí eu saí Guarabira Tive a sorte De pegar uma edição maravilhosa Teve Sai Guarabira Teve Ney Teve Jesso King Combo Teve Cell E Sai Guarabira Foi uma história Porque assim Não tinha No meu dia a dia Era difícil Ver um show Do Sai Guarabira Uma banda que eu Gostava tanto A dupla Exato Eu tive o prazer De ver eles Foi nossa Muito bom assim Puta música Puta artista Eu vi um show Há muito tempo Do Sai Guarabira Sei lá Nos anos 90 Nunca mais vi Queria até ver Mas Enfim É isso assim A história Não queria interromper Correndo Quer deixar Vou dar uma aula pro pessoal aqui Depois pedir suas considerações finais Gente Então assim Se você veio Pelo perfil Do Marcos Preto Segue aqui o Música em Rede Esse canal de entrevistas e notícias Sobre o mercado da música Estamos aqui de segunda a quinta Na luta Fazendo conteúdo O Marcos É nossa 35ª entrevista A gente começou na quarentena Produção intensa aqui rolando E se você veio pelo Música em Rede Acompanha o Marcos Preto Todo o trabalho maravilhoso Que ele faz E nossas entrevistas São adaptadas para o YouTube Essa entrevista aqui Vai pro IGTV Aqui na sequência Já vai estar lá Primeira parte Eu já coloquei Segunda parte A gente vai subir Já já E depois vai pro YouTube E o nosso podcast É sexta-feira agora Pra falar um pouco Essa sexta Saiu com a Cissa Pereira E com o Marcelo Rocha Um podcast bem legal A gente sempre chama também Marcos Pessoas que participaram Aqui nas entrevistas A gente chama Para os podcasts depois Então Possivelmente A gente vai fazer um convite E é sempre dupla A gente chama dois que participaram E traz para o podcast E faz eu, Rodolfo e a dupla É um jeito Um jeito de aproveitar Mas bom Quer deixar uma consideração final Pra galera Quer deixar um alô Nossa É difícil né Nessa altura Deixar uma consideração final Porque a gente não sabe Qual vai ser O final desse capítulo Mas É Eu de verdade Acho que show, show, show A gente só vai conseguir fazer O ano que vem Retomando aquela coisa Do começo Da notícia que você leu É Não faz muito sentido Pra O mercado independente Fazer show Desse jeito Que Esses Americanos fizeram Com distância Com não sei o que Porque por exemplo Na música independente E mesmo Nos Espaços Menores E até nos maiores Pensando bem A bebida Por exemplo É um negócio fundamental O bar O lucro do bar Ajuda a complementar Que a casa sobreviva Como é que faz? Imagina Como é que bebe o drink? Enfim Tudo muito complicado Né? Os lugares Geralmente são pequenos Esses lugares Aqui em São Paulo Casa do Mancha Imagina Casa do Mancha Não existe Se uma pessoa Ficar a um metro Da outra É uma dentro Uma fora Da casa do Mancha 20 pessoas É aglomeração Então assim Não tem muito Talvez esperar Só estou Putz Minhas palavras finais Seriam tão pessimistas Mas eu acho que É só depois da vacina mesmo Que a gente vai ser feliz De novo Mas vai vir Uma hora vem a vacina Agora inventar Só para ser menos trágico Agora é inventar Como Inventar os mecanismos Tipo esse nosso aqui Inventar O que eu posso fazer no online Isso todo mundo Desde o artista mais É que o difícil é monetizar Para o artista novo Mas temos que conseguir Infelizmente a gente não tem E nem vai ter Ministro, Secretário de Cultura Nada disso Não temos Não teremos Pelo menos nos próximos Dois anos e meio Então a gente vai ter que se virar Inventar, criar Se reinventar, se organizar Se organizar Como classe artística toda Exato Amanhã a gente vai falar De política cultural Que é um tema muito importante A classe que está mais unida Nesse momento Exatamente Bom pessoal Acho que é isso Marcos, obrigado Poxa, obrigado Adorei também Foi muito rápido Foi rápido Você vê A gente tenta fazer uma hora E não consegue Sempre acho que uma hora Até demais E na hora do papo Na hora das perguntas O negócio anda O negócio vai Mas obrigado Quando acabar A música em rede Já fica o convite A gente Todos os convidados Passa uma galera Muito legal A gente quer fazer Uma reuniãozinha Uma aglomeração Quando isso tudo passar Vamos muito Os convidados A música em rede Bater o papo A música Tomar uma cerveja E bom pessoal Amanhã a gente volta aí Fiquem ligados Nossas entrevistas Obrigado Marcos Obrigado pessoal Poxa, valeu Obrigado todo mundo Eu não consegui ler Muito bem aqui Porque eu desconcentro Não sei fazer duas coisas Ao mesmo tempo Mas legal todo mundo Que apareceu aí Valeu Obrigado Valeu Um abraço Até mais Até já Tchau, tchau Tchau